ALEXANDRA 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 O que você está fazendo aqui? E você? Me deixaram vir. Eu não preciso pedir pra ninguém. Eu venho a hora que eu quiser. O teu amiguinho? Não veio? Tá com os filhos. Uau, não diga. Hoje é um dia maravilhoso pra mim. Aonde eu encontro ela? Só a Estela que não me vê, não me escuta. Isso é ótimo. Não é não. Eu queria falar com ela. Eu tenho certeza que se o Alberto estivesse aqui... ALEXANDRA Aquele mala... Não aguento mais olhar pra cara desse homem na minha frente. O que você está fazendo aqui? Você veio ver a mamãe? Não. Ele. ALEXANDRA 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 Ai, meu Deus. Estão acontecendo umas coisas tão estranhas. Que tal se a gente tentasse um outro médico? Eu te falei que não vai adiantar nada. O problema do nosso filho não é esse. Para com isso, Josefa. Você não quer ou não, Josefa? Você sabe que eles não acreditam nisso. Eu sei que parece impossível, Hélio Mas é a pura verdade Um morto conseguia atingir Uma pessoa viva Não dá pra entender isso, não Josefa, você tá esgotada Por que nós não saímos e vamos comer alguma coisa, hein? Vou não, Hélio Eu não vou deixar o Théo sozinho assim, não Vai, vai sim Eu fico com ele, ele tá dormindo A Beatriz também ainda não chegou Vai sossegada, anda, vai Não vou não, Estela Não adianta que eu não vou sair daqui Não tem jeito Deixa ele em paz Ele tá sofrendo demais Ainda é pouco Você não viu nada Você não pode fazer isso Te mete, Dinah Alexandre Você não pode imaginar o lugar maravilhoso onde eu tô Sabe por quê? Porque você tá vivendo no inferno Convivo com a escória da terra A minha turma é aquela Não é não Basta você querer evoluir Eu quero me vingar Essa sensação de vingança me deixa Me deixa mais poderoso Fala assim Nós estamos em caminhos opostos Não, não estamos não Eu quero você do meu lado Junto com a Tav Desde ele eu já me vinguei O que você fez? Com ele nada Contato? Dudu? Fala que eu tô te perguntando Quer um conselho? Não te mete comigo Eu não quero lutar contra você Você não sabe o que você tá fazendo Você tá atrasando toda a tua evolução Ah... 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.